E hoje nós vamos falar sobre oferecer o melhor para Deus e em especial eu quero falar sobre quebrar o vaso, quebrar tudo que nos aprisiona. E tem algo que te aprisiona? Na presença de Deus você precisa quebrar. Quem quebrou o vaso não foi Jesus. Naquela situação a mulher precisava quebrar. O vaso de alabastro, que é uma variedade tipo um gesso. Para que aquele perfume ali pudesse ser utilizado. Na nossa vida temos algumas coisas que nos aprisionam. Na nossa vida temos algumas situações que nos prendem, que tiram nosso foco. Algumas áreas bem lá dentro que a gente diz assim, Senhor, não mexe aqui não. O senhor pode mexer naquela área, naquela área o senhor também mexe. Mas essa aqui a gente faz tipo, como a gente diz com os meninos da gente, né? O vídeo de mercador. Tá fazendo o vídeo de mercador, menino? Fingindo que nem escuta. Quando Deus fala conosco. Prisão. Algo que Deus quer que você mude aí dentro. Algo que Deus diz, me entregue. Me entregue esse perdão. Me entregue esta culpa. Me entregue esta ansiedade. Me entregue este vício. Me entregue este apego às coisas materiais. Quebrar o vaso. Mas vamos meditar aqui. Para a gente relembrar o que a gente começou ontem a falar. Escuta. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro. A quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Derramou sobre os pés de Jesus. E os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era um ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. O que a gente vê aqui nessa história e o que Deus fala conosco? Primeiramente, ele nos mostra que ele se agrada de um coração disposto a entregar tudo aquilo que se tem. Essa história mostra uma mulher que estava nessa condição de disposição a entregar tudo o que ela tinha para o mestre. Essa mulher, ela certamente tinha aquela reserva financeira, aquele perfume caríssimo, que o seu valor era equivalente a um ano de trabalho. A gente fez as contas aqui e deu aproximadamente 15 mil reais, fazendo a conta de um salário mínimo. Imagine um perfume de 15 mil reais. Mas quando aquela mulher viu Jesus, imagine que ela ficou tão apaixonada. Assim como a gente quando recebe uma visita na nossa casa, uma visita especial, uma pessoa que a gente ama, que a gente quer agradar. Se for preciso, a gente serve até o que a gente não tem, né? A gente vai lá e pega o melhor, pega aquele queijo especial na geladeira. Vai lá e tira aquela carne de primeira do congelador, se tiver. E a gente quer dar tudo. Tem gente que é bem receptivo. Existem pessoas que são excelentes anfitriãs. Sabem receber bem. Se preciso for, até massagem no pé tem. Jesus, na casa de Maria, foi muito bem recebido. Eu imagino que os olhos dela ali brilhavam. Ela pegou aquele perfume, o nardo. E ela derramou sobre o mestre. E a Bíblia fala pra gente, pra que a gente possa entender um pouquinho. Do que aconteceu naquele ambiente. Que o perfume tomou a casa inteira com seu cheiro. Uma mulher que chegou diante de Jesus, para oferecer. Oferecer tudo e oferecer o melhor que ela tinha. Aleluia. E aí a gente começa a refletir sobre as nossas atitudes diante de Deus como cristãos. Será que você tem sido o cristão que Deus deseja que você seja? Ah, que pergunta tão difícil de se responder. Certamente não. Certamente não. E eu espero que essa sua resposta não seja positiva. Porque eu preciso sempre ter o entendimento que eu necessito de melhorar. Mas eu entendo que Jesus está dizendo assim, olha. Eu quero você fazendo tudo para mim e fazendo com amor. Veja o sentimento de Maria naquele momento. Eu não imagino uma mulher quebrando o seu vaso. E derramando aquele perfume caro e dizendo, nossa, gastei o meu ano de trabalho. Mas eu imagino aquela mulher, numa atitude de humildade, sem se importar com o valor financeiro daquilo. Ela fazendo algo de um valor espiritual muito superior. Aleluia. Ela banhando o mestre com um perfume tão caro. Derramando a alma dela diante do Senhor. E imagino que para Jesus naquele momento, aleluia. O cheiro que exalava de Maria, era muito mais forte do que o cheiro daquele nardo. O cheiro de paixão. O cheiro de devoção. O cheiro de entrega. Aleluia. O cheiro de disposição em colocar Jesus como prioridade na sua vida. Aleluia. O que Jesus está olhando lá dentro de você. Não é o salário de um ano que você entrega. Não é as suas muitas atividades. O que Ele está vendo em você. É o que está lá dentro. O cheiro que Ele sente não é o cheiro do que você entrega exatamente. Mas é o cheiro da tua disposição. Ele sente o cheiro da entrega. O cheiro da devoção. O cheiro da prioridade. O cheiro da paixão. O cheiro do amor. Será que Jesus tem sido a tua prioridade? Qual o cheiro que você tem exalado? Aleluia. Aleluia. Amado, amada do Senhor. O nosso Deus. Ele merece o melhor. E eu preciso, através dessa mensagem, refletir. Sobre qual cheiro eu estou exalando diante da sua presença. Cheiro de obrigação. Cheiro de desprezo às coisas espirituais. Maria tem muito a me ensinar. Aleluia. Aleluia. Entregar o melhor é a primeira coisa que eu aprendo. E a segunda coisa. É que para uma adoração sincera diante de Deus. Eu preciso quebrar o vaso. E eu quero. Que você entenda exatamente o que é quebrar o vaso. Com a atitude de Maria. Veja aqui o que era. O que estava acontecendo naquele momento. O alabastro. É um material como um gesso. E era muito utilizado para se fazer. Alguns vasos. Vasos menores. O vaso de alabastro era um vaso pequeno. Com cerca de 14 centímetros de altura. Ele tinha uma alcinha para ser carregado. Uma alça. E ele era selado. Ou tipo tampado mesmo. Na parte de cima. No gargalo. Por que ele era selado? Para que o cheiro daquele perfume não se perdesse. Para que aquele perfume lá dentro fosse preservado. Então se eu quisesse usar aquele perfume. Eu tinha que quebrar o vaso. E aí quando Maria chega diante do mestre Jesus. E ela quebra aquele vaso. Ela está apontando para a nossa necessidade. De quebrarmos o nosso coração diante de Deus. Aleluia. Eu vou explicar a você exatamente o que é quebrar o coração. Lá no Salmo 51 e o verso de número 17. A palavra de Deus. Ela me diz. Que é um coração quebrantado. Quebrantado é um coração abatido. É um coração voltado para o arrependimento. Contrito. Arrependimento. A Bíblia diz que quem chega com o coração diante do Senhor. Dessa forma. Ele não despreza. E quando Maria ela quebra o vaso. Ela está mostrando aqui. Que ela estava se despojando de tudo que lhe aprisionava. Porque ela sabia que havia perfume ali dentro. E amado, amada do Senhor. O vaso precisa ser quebrado. Tem algo aí que te aprisiona. Eu não estou falando aqui com pessoas não evangélicas apenas. Pelo contrário. Eu estou falando com você. Você que serve o Mestre há 10 anos. Há 20 anos. Você que aceitou a Jesus ano passado. Ou ainda bem recentemente. Tem algumas coisas que te aprisionam. Tem algumas coisas que te afastam de Deus. E eu sei que ao longo da sua caminhada espiritual. O Mestre tem te revelado. Quais são exatamente essas coisas que te aprisionam. Eu imagino que Maria ela tinha guardado ali aquela mulher. Ela tinha guardado aquele vaso de alabastro com nardo puro dentro. Para que aquilo fosse usado num momento especial. Num momento de necessidade. Era uma reserva que ela tinha. Quem sabe na sua vida aquilo era o maior apego dela. Aquilo era algo de suma importância. Ou quem sabe até aquilo era tudo que ela tinha. Mas diante do Mestre ela disse assim. Mestre, Jesus, Tu és a minha prioridade. E eu estou disposta a abrir mão até da minha maior riqueza. Do que eu tenho de mais precioso. Aleluia. Imagine ali. Aquela cena. Muita gente em torno de Jesus. Entra uma mulher com aquele vaso nas mãos. Segurando na alcinha. Aquela mulher apreensiva. Mas aquela mulher decidida ali. Em estar diante do Senhor. O que é que vai acontecer? Todos olham e não sabem exatamente o que vai acontecer. Quando aquela mulher chega diante de Jesus. Todos olhando. Porque Jesus sempre andava acompanhado com os seus discípulos. E com algumas pessoas ao torno dele. Aquelas pessoas olham agora para aquela mulher. E aquela mulher não espera muito tempo. Ela quebra aquele vaso. Ela derrama aquele conteúdo que estava dentro do vaso. nos pés, no corpo, na cabeça de Jesus. Eu imagino o silêncio que tomou aquele ambiente. Eu imagino alguém censurando e dizendo que mulher maluca. Ah, que desperdício é esse? E ainda teve engraçadinho para dizer. Por que ela não pegou isso aí e deu aos pobres? Mas o interessante é que a Bíblia. Ela faz questão de mostrar. Que quem estava criticando a atitude dela. Era um ladrão. Era um ladrão que roubava dinheiro da bolsa. Que ficava ali as reservas de dinheiro. Entre os discípulos. E ele não se preocupava com pobre nenhum. Era apenas um coração perverso. Disposto a criticar. Quando você está decidido a fazer a vontade de Deus. Olha, vai ter muita gente que vai aparecer na tua frente para criticar você. E pessoas que estão dentro da tua casa. Para dizer que a tua adoração é um desperdício. Para chamar você de doido. Para dizer que não vale a pena. Para dar pitaco. Para dizer porque tu fez assim, tu fez assado. Aleluia. Mas Maria não estava nem querendo saber de nada. O que ela queria. Era mostrar a sua paixão. Era mostrar o seu amor por Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que te aprisiona? Eu quero finalizar para nós orarmos. E que essa pergunta possa te levar a uma reflexão. O que é que te aprisiona para estar mais perto de Jesus? O que é que te impede de chegar mais perto dele? Escuta, aqui é Deus que está te perguntando para que você venha a retornar e a se converter dos seus maus caminhos. E muitas vezes o que nos aprisiona é algo lícito. É algo que aparentemente não é pecado, mas que se torna um pecado. É algo que aparentemente aos olhos humanos não tem problema nenhum, mas se tornou um problema na sua vida. E está te aprisionando, está te levando para mais longe de Deus. O que é que está te aprisionando? Será que é alguma compulsão? Será que é algo que você não consegue se dominar? É algo que está tomando o teu tempo? O teu tempo de estar perto de Deus? E você está aí disperso porque você perde tanto tempo numa atividade infrutífera que não consegue encontrar tempo para Deus. Você precisa quebrar o vaso. O que é que te aprisiona? Será que você está me assistindo aí? E você tem algum vício? E você diz assim, há um dia quando eu me libertar disso aqui eu chegarei mais perto desse Jesus aí que essa mulher está falando. Eu quero dizer a você que o dia de quebrar o vaso é hoje. E dizer assim, Senhor, hoje eu me desapego de tudo que está me aprisionando. Hoje eu quero fazer um propósito com o Senhor. De abrir mão. De abrir mão do meu tempo. Do tempo que eu gasto nas minhas redes sociais. De abrir mão deste meu vício. Que me destrói por dentro e por fora. Você está se acabando por causa dessa porcaria. Escuta aqui o que eu estou falando a você. Você está se acabando. Você está destruindo a si mesmo. Você está destruindo a sua família. Você está destruindo o seu futuro. Você está destruindo o seu presente também. Escuta a voz de Deus falando com você. Não sou eu, Clarissa Tessio, quem estou falando nesta manhã. Mas o próprio Deus está conversando com você. Escute a voz de Deus usando esta simples serva dele nesta manhã. E ele está dizendo assim, quebre o vaso. Se desapegue. Se desapegue deste materialismo seu. Se desapegue dessa paixão pelas coisas daqui. Ah, quantos. Tem tanto apego às coisas desta terra. É tanto apego ao carro. É tanto apego à casa. É tanto apego ao salário. É tanto apego a tudo que é material. Palpável. E se esquece das coisas espirituais. O que é que te aprisiona? Hoje é dia de quebrar o vaso. Essa mulher. Ela disse, Senhor. Eu quero nessa atitude demonstrar a todos. E a mim mesma. O quanto que eu sou apaixonada por ti. Aleluia. Escuta, será que você também está disposto a agir dessa forma daqui para frente? Senhor, hoje. A partir de hoje eu. Eu não quero mais ser tão apegada a isso. A partir de hoje eu quero. Diante do céu, do inferno e de todos. Declarar o meu amor por ti. E isso aqui que está me aprisionando. Eu quero declarar que não me aprisionará mais. Isso aqui que impede que o meu perfume exale pela casa. Ah. Isso não me pertence mais. Eu quebro para que todos sintam o aroma do perfume. Aleluia. Aleluia. Como está a tua disposição em entregar para Deus? Deixa eu tocar num ponto fraco. De noventa e nove por cento dos seres humanos mortais. Dinheiro. Quanto que você tem entregado para Jesus? Do seu dinheiro. E eu não estou falando de você pegar o seu dinheiro que você tem. Da sua família. Da provisão da sua casa. E sair distribuindo aí no meio da rua. Não. Mas por exemplo. Será que você tem um coração voltado a entregar para Deus? Será que você chega na igreja? Na sua igreja que você congrega no domingo. Porque se você congrega nessa igreja. Você confia no pastor. Confia na sua liderança. Confia naquele homem que Deus colocou ali na frente. Para pegar o microfone e falar de Jesus para você. Será que você chega na igreja e você olha? Nossa igreja está precisando pintar. A igreja está precisando trocar esses bancos. Como o banheiro está desarrumado. Precisa arrumar. Eu vou ofertar para que meu pastor possa melhorar aqui a estrutura dessa igreja. Para que mais pessoas possam ter conforto aqui dentro da casa de Deus. Meu Deus. Não. Disposição para entregar. É muito pequena. É muito pequena. Disposição para entregar. Vamos agora. Eu gosto sempre de mexer em duas coisas. Que muito tocam o ser humano. Que é. A disposição em doar dinheiro. E a disposição em doar tempo. Tempo de qualidade. Não é tempo troncha. Acabado, esgotado no final do dia não. Quanto do seu tempo você doa para Deus? Quanto do seu tempo você tem doado para Deus? E olha. Praticamente todas as minhas pregações. Eu vou fazer questão de relembrar isso a você. O teu tempo é precioso. E nunca. Que nunca. Que nessa terra. Você se convença que você pode passar um dia. Sem entregar um tempo para Deus. Amado, amada do Senhor Jesus. Eu vejo aqui Jesus olhando aquela mulher. Se entregando aos pés dele. Ele vê que a obra que ela estava fazendo era boa. Aleluia. Aleluia. E o que é que Jesus está dizendo da obra que você está fazendo? O que é que Jesus está dizendo sobre você? E o Senhor disse, por fim, que a obra daquela mulher jamais seria esquecida. É tanto que muitos anos se passaram e eu estou aqui hoje na Rádio Novas de Paz. Em junho de 2022 contando a história dessa mulher. Essa atitude que não será esquecida até a volta de Jesus. Sempre vai ter alguém para pregar e lembrar dessa história. E você, o que você está fazendo? Será que você está marcando essa geração? Será que você está fazendo algo para Jesus que não será esquecido? Será que você está fazendo algo dentro da sua casa que a sua família não vai esquecer? Você está marcando a sua história como uma mulher diferenciada? Como uma mulher que serve de inspiração? Ou você é uma mulher que serve de vergonha? Como é que você se analisa? Marque a história. Assim como essa mulher. Essa mulher, ela tomou uma atitude que não foi esquecida. Tome atitudes de fé. Dentro de você a perfume. Mas algumas vezes você se prende. Não, eu não vou quebrar. Porque eu tenho muito apego a isso aqui. Hoje Jesus está convocando você. Para se desapegar daqui. Se desapegar do que é material. A se desapegar. Daquilo que você abraçou e que você diz, eu não solto. Hoje se renda e diga assim, tudo é teu Senhor. Eu abro mão do que eu planejei. Eu abro mão. Daquilo que está consumindo o meu tempo. Eu abro mão daquelas preocupações que estão me deixando irritadas. Irritada. Eu abro mão, Senhor. De tudo. Porque eu quero que todos sintam o cheiro do perfume caro. Puro que há dentro de mim. Aleluia. Aleluia. Você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Tem honrado a Ele com o coração e não somente com os lábios? Eu quero convidar você para, nessa oração, quebrar o vaso hoje. Eu quero convidar você para orar comigo e adorar o Senhor como se fosse a última oração que você fizesse na sua vida. Convidar você para orar comigo e adorar o Senhor como se fosse a última oração que você fizesse na sua vida. Eu quero convidar você a quebrar o seu eu. A quebrar... Essa falta de perdão. A quebrar... Esse seu orgulho. A quebrar essa soberba. A quebrar essa ansiedade que não permite que você exale o seu perfume. A quebrar esse vício. A quebrar essa perturbação que você alimenta. A quebrar... Todos esses medos que estão lá dentro de você. Aleluia. E adorá-lo em espírito e em verdade.